A Inter trouxe um bom resultado sábado de Rio Claro. O empate contra o Velo Clube manteve o Leão na quinta posição do Grupo 2 e é um ponto do próprio Rubro Verde. Foi um jogo cheio de alternativas no Benitão, com bons lances. Aos seis minutos, Diego Carioca entrega errado nos pés do lateral Juan, que dribla Cazone e exige boa defesa de Marcão. Nas arquibancadas, presença de um bom público, duas torcidas apaixonadas e rivais, separadas pela polícia militar. No escanteio fechado de Lucas Lima, Kleberson espalma. O Velo apostava todas suas fichas no centroavante Toledo, que decepcionou. Na primeira chance real da Inter, Paulo Henrique tabela com Rony e bate cruzado para a defesa de Kleberson. Na cobrança do escanteio, Cazone livre manda por cima. O clima esquenta na grande área. A rivalidade também estava em jogo. Lucas Lima, em uma jogada individual, bate para a defesa de Kleberson. O Velo volta a assustar aos 34. Calil cruza e Toledo quase marca. Passou perto. Lucas Lima tentava o gol de todas as formas. Aos 38, Reginaldo é lançado em condição duvidosa. Aproveita sua velocidade e com um toque sutil encobre o goleiro Marcão. Velo, 1 a 0. Ricardo, improvisado na ala, erra o chute cruzado. Aos 41, Rony cobra a falta e o desvio faz Kleberson mandar a escanteio. Aos 45, outra vez Reginaldo. Ele recebe na grande área e novamente toca com categoria na saída de Marcão. Velo, 2 a 0. A Inter foi a dona soberana do segundo tempo. Aos 6, cruzamento para a Leonina e Rafinha pega fraco na bola. Rony era o patrão da bola na Internacional. A pressão inicial resulta em gol. Aos 11, Rony chuta na meia direita e Kleberson aceita. Um frangaço no Benitão. 2 a 1. O gol serve de estímulo para o Leão. Aos 13 minutos, Lucas Vizelli é derrubado pelo Zaguiro Denner. Um pênalti que poderia muito bem ter sido marcado pelo árbitro Cássio Luiz Zancopé, que optou pelo tiro de meta. Veja de novo como a Inter foi prejudicada no lance. Aos 18, Rony de falta leva mais perigo ao gol de Kleberson. Até que aos 20, após escanteio, confusão na área e Rafinha salva em cima da linha o gol de empate Leonino, usando a mão. O árbitro aplica a regra, marca o pênalti e expulsa o volante velhista. Lucas Vizelli encarrega-se da cobrança para empatar. 2 a 2. Aos 24, Lucas Lima faz fila na defesa velhista e tenta o gol. A bola raspa a trave. O veloz Leleco entra no Velo Clube e vai logo dando trabalho. O susto maior para o time da casa ocorreu aos 28. Lucas Vizelli é lançado por Rony, mas corta o goleiro do lado errado, não conseguindo a virada. Uma oportunidade de ouro desperdiçada. Mesmo com 10, o Velo conseguia se manter no jogo. Aos 39, Rony puxa um contra-ataque, mas tenta o gol de fora da área para a defesa de Kleberson. O torcedor velhista estava assustado e quase vê Denner marcar contra. Aos 45, chute de longe do volante Dennis, que também passa perto. Fim de jogo e o empate acabou sendo bom para os dois times que seguem na briga pela classificação. A Inter completou 5 jogos sem derrota. Nelo, ficou de bom tamanho o 2 a 2 ou dava para sair com 3 pontos de Rio Claro? Não, ficou de bom tamanho. Eu achei que o time jogou bem no primeiro tempo, mas teve algumas infelicidades e culminaram com os dois gols. Mas no segundo tempo não, a equipe voltou bem, voltou forte. A minha preocupação era controlar os nervos no vestiário, não deixar que ele se descontrolasse. A gente fez algumas alterações de movimentação, foram importantes para o segundo tempo. Fizemos o 2 a 2, tivemos uma chance boa com o Lucas e acho que um pênalti que o juiz não identificou. Mas a gente sabe que jogar aqui em Rio Claro contra o Velo não é fácil. Um adversário muito difícil, uma equipe muito forte. Eu acho que a gente fez um ponto aqui. Agora, a Inter está jogando muito nos segundos tempos. A que se deve isso? Eu penso assim, a gente lá contra o Barueri, o primeiro tempo virou 2 a 0 para nós. Acho que a gente consegue identificar algumas coisas no intervalo, consegue passar para os atletas um pouco mais claro as coisas. E acho que também a gente tem que enaltecer o vigor físico da nossa equipe, que eu acho que também tem função sobre isso. Mas são detalhes realmente, acho que se a gente não tivesse falhado nos detalhes no primeiro tempo, aí sim eu acredito que a gente sairia com a vitória. Mas a gente falhou e depois foi buscar, acho que isso é muito importante na competição, buscar um resultado assim fora de casa. A gente sai daqui de cabeça erguida. Rony, deu uma feitura demais, um golaço a exemplo do que aconteceu com você em Barueri. Que belo gol você fez? É, a gente vem treinando aí, vem pegando bem na bola, nos treinamentos. O próprio jogo contra o Barueri, consegui acertar um belo chute. E hoje não foi diferente, a iluminação atrapalhou um pouco o goleiro. Graças a Deus consegui fazer esse belo gol aí. Ao seu ver, dava para sair de Rio Claro com 3 pontos? Com certeza. No segundo tempo a gente voltou contra o Espírito. No primeiro tempo a gente estava um pouco com sono, meio que entramos com sono. E conseguimos, tomamos dois gols em duas falhas nossas individuais. E conseguimos fazer dois gols aí, poderia sair mais. Com o Lucas ali, conseguimos ficar na cara do gol e não conseguimos fazer o gol. Mas está ótimo. Parabéns, você foi escolhido por nós o melhor em campo. Fico feliz mais uma vez, acho que é a terceira vez o melhor em campo. Fico feliz e é fruto do bom trabalho que eu estou fazendo aqui na Inter de Limeira.